Vamos a Madrid, o André Reni está a postos ao lado do Vitor Sérgio Rodrigues e também do Zico nessa terça-feira. O Real Madrid vai receber o Wolfsburg pela Liga dos Campeões. Vamos para a Madrid. Legal, abração, estamos de volta aqui à capital espanhola, cidade de Madrid. Muito frio, claro, a temperatura cai demais durante a madrugada. Expectativa até de chuva por enquanto, segundo a rapaziada de previsão do tempo aqui, para terça-feira o jogo entre Real Madrid e Wolfsburg aqui no Santiago Bernabéu. Antes da gente falar da quarta-feira que tem Atlético de Madrid e Barcelona, Zico Vitor Sérgio Rodrigues na terça-feira aqui para Real Madrid e Wolfsburg está sendo pintado um clima de otimismo para que o torcedor venha e o Cristiano Ronaldo hoje, via Real Madrid TV, deu uma declaração, algumas declarações, mas uma delas convocando a presença do torcedor aqui para que mais de 80 mil torcedores do Real Madrid apoiem o time na próxima terça-feira. Vamos dar uma olhadinha aí nesse material que foi divulgado hoje. tenho a impressão até que ele já tinha sido gravado antes do jogo contra o Weibar, mas estratégicamente nesse domingo foi liberado para que os torcedores do Real Madrid passassem a apoiar mais a equipe para o jogo de terça-feira. Vamos dar uma olhada. Temos que falar de Champions e, o mais importante, a primeira pergunta é muito direita. Como se liga ao Vosburgo? Jogando bem. Jogando os 11 jogadores, os que estão no banco e as 80 mil pessoas que eu me encantaria ver no estadio apoiando ao equipe, porque isso nos vai dar um plus muito grande e o que espero que seja uma noite mágica. Estou muito emocionado. O equipe está confiante, o treinador está confiante e a aficiência tem que estar confiante também. Então, o martes tem que ser uma noite mágica. Em um partido como este, o que é mais importante? O físico, o coração, a cabeça, a aficiência? Tudo. Eu penso que tem que ser uma noite perfeita. Todos os aspectos, do meu ponto de vista, são importantes. Obviamente, nós dentro do campo, correr, lutar, estar sempre intensos os 90 minutos. Obviamente, com a aficiência nos ajudando também, é mais fácil para nós, nos apoiando. E é isso. Obviamente, ter o coração frio em muitos momentos, paciência, saber sofrer também. Mas tem que ser uma noite perfeita. Em esse partido, que se antoja decisivo contra o Bosburgo, o que tem que fazer para que, quando acabe o partido, a aficiência se sienta orgulhosa dos jogadores que estão vestindo a camiseta da Real Madrid? Pasar. É a única solução para que nós, jogadores e aficiência, possamos sair do estadio contentos. É passar a eliminatoria. E esse é o grande objetivo. E, por último, te vou pedir uma coisa. Essa é a tua câmera. Detrás dela, milhões de madridistas que estão esperando que sejam as 9 menos 4 do próximo martes contra o Bosburgo. O que eu posso dizer, Cristiano Ronaldo? Bom, o que eu posso dizer é que martes será uma noite perfeita. Será mágica. Com o seu apoio, nós, jogadores dentro do campo, vamos dar o máximo. E vamos passar a eliminatoria. A Madrid. Zico, claro que é importante que o torcedor venha, que apoia e que não cria aquele clima de pessimismo, caso as coisas não aconteçam bem desde o início dentro de campo. Agora, sobre o resultado, sobre desvantagem, se o Real Madrid colocar a bola no chão, conseguir jogar a bola, tenho a impressão que dá para reverter mesmo o placar de 2x0 lá, tendo sido um grande placar para a equipe do Volsburgo, né, Galo? É, lógico. O time tem qualidade, jogadores do mais alto nível para poder reverter isso. Tem que se tomar cuidado, porque o Volsburgo é um time também ofensivo, com jogadores de muita qualidade na frente, que podem chegar aqui e fazer gol. Não é um time que vai se fechar, vai se trancar? Não acredito. Não tem essas características pelos jogadores. Eles podem, lógico, jogar fechado, compactado, mas é um time que joga bem à frente, faz uma linha na intermediária, a linha até às vezes perigosa para quem tem jogadores no adversário que saiba meter uma bola e que tenha jogadores de uma velocidade e de uma inteligência como o Cristiano Ronaldo. Agora, o que eu acho é que pelos momentos de tensão que nos últimos jogos os jogadores têm vivido aqui, o clube, e eu acho que essa é uma chamada naquele sentido. Se não estiver apoiando, ficar sossegado, mas também não entre em desespero, não apolpem, apoiem o time. Eu acho que é mais em função disso. Porque ninguém muda um torcedor da sua maneira de torcer da noite para o dia. O Real aqui é diferente, é uma torcida que gosta de ver um espetáculo e se o time estiver bem, vai junto com o time. Então, eu acho que os jogadores têm que estar com essa preocupação. Chegar lá dentro do campo, mostrar o melhor, com raça, com vontade, que aí a torcida vem junto. Sobre quarta-feira, antes da gente falar de Atlético de Madrid e Barcelona, vamos dar uma olhadinha no que o Piquet falou imediatamente depois da derrota do Barcelona para a Real Sociedad. Nesse sábado, jogando lá em Anoeta, a equipe perdeu para a Real Sociedad. A diferença para o Real Madrid, que era de 12 pontos a 3 rodadas, caiu para apenas 4. São 3 de diferença só para o Atlético de Madrid, que é vice-líder do campeonato. Deu uma embolada no campeonato espanhol e imediatamente depois da partida o Piquet conclamou a torcida para esse momento de guerra, que vai ser quarta-feira aqui no Vicente Calderon contra o Atlético de Madrid. Dá uma olhada aí. Quarta-feira é uma final. Um dos jogos grandes que se tem que passar de qualquer jeito. Temos que nos levantar. A derrota é dura, mas ainda estamos bem posicionados na liga e não podemos perder a calma. Está aí o Piquet, VSR. Quarta-feira, diferente desse clima aqui de torcedor mais comportado, entre aspas, e que pode até prejudicar o time do Real Madrid aqui no Santiago Bernabéu, lá no Vicente Calderon, do outro lado da cidade aqui, é mais ou menos uns 6, 7 quilômetros atravessando aqui Madrid, sentido lá à beira do Rio Manissares, eu acho que o bicho pode pegar, né? É, com certeza. O clima do Vicente Calderon é outro em relação ao Santiago Bernabéu. E dentro do campo, acho que se entrar nesse clima de guerra, de tudo brigado, eu acho que o Barcelona tem a perder. Acho que o Atlético sabe jogar muito bem esse jogo. E acho que o Barcelona tem que ter os pés no chão. É um time muito experiente, mas é um time que deve estar preocupado porque vê o Barcelona estar no seu pior momento em mais de um ano. O pior momento do Barcelona desde o ano passado foi justamente a derrota para a Real Sociedad em janeiro. no primeiro jogo na volta das festas de fim de ano. E agora o momento é complicado. Nos últimos quatro jogos, só uma vitória exatamente contra o Atlético de Madrid, a tendência é a gente ver mais um jogo brigado, mais um jogo muito pegado e saber se o fim vai ser sempre o mesmo. Por quê? Porque nos últimos três jogos, o Atlético saiu na frente, parecia ter o jogo no domínio, o Barcelona virou. O último virou com um a mais porque a expulsão do Torres para mim foi injusta. Vamos ver se a história se repete ou se terá um novo desfecho. Legal, então lá pertinho do Rio Manzanares a gente vai acompanhar lá no Vicente Calderon Atlético de Madrid e Barcelona na quarta-feira. Antes, na terça, tem Real Madrid e Wolfsburg aqui no Santiago Bernabeu. E amanhã, nessa segunda-feira, a partir das 10 da manhã, grande cobertura, já vamos estar aqui na beira do gramado desde as 10 da manhã no Melhor Futebol do Mundo com a melhor cobertura de Real Madrid e Wolfsburg. com essa cobertura espetacular e o jogo, você sabe, exclusivo aqui do AIMAX. Só o AIMAX vai mostrar essa grande partida na terça-feira. Combinado? Um grande programa para vocês aí no Brasil e nos encontramos amanhã. Valeu, galera! Maravilha! Valeu, André Reino!